Amigo da Cabaré Rádio, você está ouvindo Fome de Novo, o programa de tocamos somente músicas alternativas, recém-lançadas, nesse bloco, um bloco de singles, vou misturar brazucas com gringos, começar com Gaudi, ele é um produtor italiano, radicado em Londres, que se amarra, que faz tudo relacionado a dub, e fez um álbum agora, comemorando 100 anos da invenção do Teremin, que é esse instrumento que está tocando aqui atrás, o Teremin é essa caixa de madeira, com duas antenas, uma saindo para cada lado, e as pessoas aproximam a mão e fazem esse som, muito usado por muitos DJs, os melhores DJs que eu já vi ao vivo usam Teremin, e esse som, foi inventado nos anos 20, esse som foi popularizado na década de 50, por Hollywood, através dos filmes de sci-fi, então Gaudi convidou alguns notórios do dub, fez esse álbum que é muito bom, coloquei uma música, a segunda música é de uma banda brasileira, Calouve, com o Dion Almeida do Bulgarins, um som psicodélico e tal, a terceira banda, também de Goiânia, também psicodélica, chamada Gunwalk, com a música Venturo, e por último, um som também diferente, um cara da Austrália, o projeto dele vai pelo nome de Cactus Head, e o lance é muito bom, é também um psicodélico meio, sei lá com o que, meio New Age, não sei, com um single chamado Floor Thomas.